Querido amigo, existem momentos na vida em que tudo o que se quer é ter os seus familiares juntos e unidos. Espera-se a felicidade e amor nessas épocas. Nenhum de nós espera envelhecer ou ver os seus familiares envelhecerem sem lhes, de mentes, numa cama, sem reagir aos estímulos. Mas a vida não poupa ninguém. Um dia talvez não poupa a nós. Não esqueça os que sempre estiveram com você e te viram crescer, amadurecer e se alegraram ou entristeceram por sua causa, por você. Lembre-se que a vida é uma troca e por isso não é justo virar as costas aqueles que sempre te abriram os braços para te receber. Não é justo esquecê-los sem atenção, porque as palavras, os gestos e o pensamento não se coordenam mais. Não é justo com eles e nem com você. A festa é para toda a família, para abraçar os iguais e os diferentes, os felizes e os tristes, os cegos, os surdos e aqueles que não sabem mais se expressar. A vida pode ser um momento feliz ou triste. Um dia todos se vão. Você é quem vai escolher o que ficará em sua lembrança e na lembrança daqueles que você ama. Um grande beijo da sua sempre amiga.